Jovem sonhador, sem inspiração para viver Pobre pecador, que pensava em morrer Realidade, batia em sua porta, dizia que era o fim Desilusão e tristeza chegaram tão forte Querendo consumir Tendo muita dor No seu peito sofrer Sempre lutador Mas conformado a perder Os teus sonhos estavam acabados Não encontrava luz Mais uma nova história Uma nova história Foi escrita Por Jesus E Ele vai mudar tua realidade Ele é o caminho, a vida e a verdade Com Ele você pode ter fé e esperança Pois na tua história vai trazer mudança Você vai até o fim porque Ele te sustenta Ele é o lão que te alimenta Ele é o lão que te alimenta Ele é o lão que te alimenta Ele é o lão que te alimenta